Muitas palmas! Eu gostaria de ressaltar, inclusive, que não é a primeira vez que a Eduarda faz esse papel. A Eduarda, pra orgulho da mamãe dela na época, ela foi oradora do pré-escolar, porque ela já sabia ler antes mesmo dos seis anos, foi alfabetizada pela própria mãe, nossa querida Gaddafi. Boa noite. Confesso que quando peguei o papel, o lápis e a borracha para começar a escrever no rato fundo desse discurso, e encarei a folha em branco para transcrever as ideias, me deu uma apontada no peito, a qual eu não sabia se era medo, nervosismo, saudade ou resistência. Resistência, sim, resistência. Resistência a descrever e dizer a vocês o discurso que definitivamente diz adeus a pessoas com quem vivia a vida toda. Adeus porque hoje, infelizmente, é uma despedida. Talvez amanhã ainda nos falemos, mas e daqui a uma semana? Ou quem sabe daqui a um mês? Será que nos reconheceremos daqui a dez anos? Complicado, né? A vida nos separa, mas as memórias permanecem. Os bons momentos que passamos juntos não são esquecidos. Gostaria que voltassem no tempo e relembrassem o primeiro dia que entraram nessa escola. Relembrassem de tudo o que sentimos e vivemos nesses sete anos. Anos que levaríamos para a vida inteira. E que, um dia, em meio a nossa vida corrida de adultos, iremos sentir saudades. Saudades da certeza de que iríamos nos encontrar todos os manhãs. Saudades das bagunças que eram infinitas. Que vão das bolinhas de papel, raiz com destinelo e competições de chute com a parede, com a sala ao lado. Ou há vezes em que ficamos presos na sala antes da merenda e nem um pouco desesperados, mas simplesmente derrubamos na porta. Mas que fique claro aos pais que a porta foi reposta. Tivemos, sim, muitos momentos de bagunça, mas também houve amor, carinho, união, companheirismo e até fé. Porque mesmo nos momentos de maiores ilusões acadêmicas, nós não temos certeza. Até mesmo que voltando de uma prova de arrancar os cabelos como o Enem, o terceirão fez um ano de uma boate. Esse é o momento para pararmos e refletirmos sobre a nossa vida. O que conseguimos conquistar até agora e o que queremos ainda conquistar. Nossas ambições, nossos sonhos, tudo isso poderemos realizar. Basta querer. Temos que acreditar que somos capazes. E se chegamos até aqui, poderíamos ir muito mais longe. Não podemos esquecer dos que nos ajudaram a chegar até aqui. Primeiramente a Deus por nos conceder o dom da vida e a graça de aprender. Obrigado aos nossos pais pelo apoio, carinho e incentivo a largar o celular e estudar. Aos professores faço minha reverência, pois além de nos transmitir conhecimento, nos ensinaram sobre a vida. Portanto, a vitória não é somente nova, e sim compartilhada com todos vocês. Foi aqui nesse colégio que aprendemos a ter responsabilidade, conviver e crescer juntos. Este momento não é apenas o nosso fim do ensino médio. É a certeza de que novos caminhos surgirão. Caminhos eixos que nos trarão coisas novas. Novas amizades, novas conquistas e experiências de vida. É engraçado como durante anos nós contávamos os dias para as férias. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Quando íamos perder por férias, tivemos um colapso. Não haverá férias, não haverá rematrícula na escola, não haverá compra de materiais novos. Para serem férias, é necessária uma data para voltar. E dessa vez não voltaremos. Esperamos concluir a escola durante tanto tempo, que agora no fim, vemos quanta falta ela nos fará. O fim que parecia tão distante, que demorava tanto a chegar. O fim que parecia tão lindo e memorável, cheio de clichês poéticos. Na verdade, apenas dois, só de pensar na saudade que vai ficar para trás. O fim que hoje estamos orgulhosamente vivendo. O nosso fim é. Tudo que fomos, somos e seremos, é resultado do que juntos aprendemos. E não termino nesse discurso que agora passa. Afinal, somos eternos aprendizes. E esse é só o nosso primeiro passo. Obrigada. Belíssimo.